Salve rapaziada, tranquilo galera, tamo aqui no GTA 5 novamente com mais um mod muito louco, mano, olha esse Golf GTI insano, mano, com essas rodinhas de EVBS, muito foda, mano, o carro tá muito maneiro mesmo, deixa eu tá mostrando pra vocês aqui por dentro, ó, volantezinho, bala, né mano, o banco aqui também, show de bola, o teto solar aqui tá fechado, mas mano, esse carro tá sensacional, ó o velocímetro funcionando, tudo normal, DVDzinho ali da Pioneer também funcionando e deixa eu tá mostrando pra vocês aqui com mais detalhe, ó, caralho, não era pra entrar não, calma aí, aqui ó, deixa eu tá mostrando pra vocês aqui na câmera, né mano, mas de perto, mano, ficou muito bem feito o carro, mano, olha ali a costura do volante, o velocímetro ali, não dá pra ver o ponteiro ali, né mano, quando pega a câmera, mas suave que tá muito louco o carro mesmo, mano, isso aí é um detalhe bem bobo, né, o DVDzinho ali, digital, pá, mano, a marcha combinando com o banco também, muito louco, e mano, esse carro foi convertido pelo Motors Garage, mano, se liga só aqui, ó, no somzinho do carro, aqui ó, da hora, tem um um módulozinho ali também, né mano, pro som, e tem também, galera, se liga lá, ó, não sei se vai tá dando pra vocês verem direito, mas tem uma agulha de suspensão ali, mano, galera, o carro tá bem baixo, mano, tá bem baixo mesmo, olha só, tá muito foda, mano, tá muito louco o carro, até dá umas bugadinhas ali no pneu de vez em quando, né mano, mas bora tá puxando pro rolê aí, e mandar um salve pra galera que comentou no último vídeo aí, né mano, no vídeo do lance, certo? Então, mano, quem comentou lá, é, o, pra, pra mandar salve foi o Diego Andrade e o Hacker012547Gamer, mano, esses dois aí que comentaram lá, então se você quer salve no próximo vídeo, deixa aí nesse, nesse comentário, nesse vídeo, beleza? que eu vou tá mandando um salve pra você, com certeza, mano, e pediram pra gente colocar funk também, mano, não lembro o nome do cara que pediu lá, mas ele pediu pra gente colocar funk, então, vamos colocar um funkzinho aqui, é bom que eu mostro pra vocês como é que funciona o DVD ali, beleza? Beleza? Então, bora colocar um funkzinho aqui de leves e puxar pro rolê pela City aí, é nóis. Mano, vou ficar parado aqui nem fudendo, mano, vamos embora. Vou evitar de ficar parado nesse sinal aí, certo? Hoje é domingo aí, mano, são 11 horas, já já é hora de almoçar aí, né mano, tô pretendendo almoçar lá pras 1h30, por aí, eu tô na rua, hein, roletando, gravando pra vocês aí nosso rolê de Golf, mano, Golf GTI, e os homens tá por aí, mano, sirene tá, ó, tá escutando sirene aí, mano, tem um polícia no redor do quarteirão aí. Galera, vou tá trocando de música aqui pra vocês, reparem bem no DVD, mano, tem três linhas ali, ó, não sei se vai dar pra vocês enxergarem aí no vídeo, mas tem três linhas, e eu vou tá trocando aqui, ó, Não, ainda não trocou, tá trocando na verdade, olha lá, só tem uma agora, tá vendo? Então, trocamos a música aí, só tem uma ali agora, então o DVDzinho é funcional, mano, mostra ali, não sei se no vídeo vai dar pra ler, até porque normal assim também não dá pra ler muito bem, mas ali mostra qual rádio que tá, tudo direitinho, mano, muito louco mesmo o carro aí, Painel do carro muito bem feito, mano, o carro tá muito bonito, merece demais o seu like aí, mano, se você gosta desse tipo de vídeo, mano, se você apoia, não esquece de deixar seu like, galera, o like serve pra motivar, mano, o like motiva aí muito mesmo. Demorou? Então, se você curte, vai lá e deixe seu like. Galera, pode deixar música no comentário também, mano, se você curte alguma música aí que você acha doida, deixe nos comentários, beleza? Galera, vamos aumentar o som aqui do Golf, mano, vou ficar um pouco calado, bora aumentar um pouco esse somzinho aqui pra vocês escutarem como é que tá, como é que ele tá, mano, não tá muito bala e tal, mas, mano, estrala bastante, deixa eu tá aumentando aqui, ó, Vou tá parando de falar, ó, vou aumentar. Aí, galera, como vocês puderam ver, mano, deixei pouquinho tempo aí, mas, mano, o som dele estrala bastante, mano, estrala bastante, dá pra curtir o som da hora. Galera, eu tenho que achar algum restaurante pra eu poder almoçar, mano, deixa eu ver quantas horas. Aí, ó, já deu uma hora lá pra 1h40, por aí, eu tô pretendendo almoçar, mano, então a gente tem que procurar um restaurantezinho aí da horinha, né, mano? Não pode ser muito caro também, aqui nessa região aqui tem só restaurante bala, né, mano, só restaurante foda. Então, vamos tá aí descendo aqui, vamos tá indo lá pra baixo pra ver se a gente acha algum restaurante da horinha, né? Ou alguma, alguma mercearia aí também, sei lá, vou tá comprando um lanche, alguma coisa, mano. Tava muito afim de almoçar hoje, não, ser bem sincero. Ó, vamos dar uma esticada no golf, bora, opa, até bugou, mano, cê é louco, cachoeira. Deixa eu ver aqui, mano, eu acho que eu vou, eu vou subir e vou, vou tá fazendo um lanche, mano, no supermercadozinho que tem lá em cima, demorou? Vamos tá indo pra lá, então, mano. Vamos tá puxando pra lá. Deixa eu ver, aqui, ó, o farolzinho, ó, o farol dele é bem forte, mano, tem um xenózinho ali embaixo também. Não sei se deu pra vocês repararem, mano, mas tem um farolzinho, tem um xenózinho ali embaixo do golfzinho, mano. Tem um, tem um, tem um xenózinho da hora. O teste tá sonando, ai, caralho, tá vendo isso aqui é foda, calma aí, mano, valeu. Isso aqui é foda de avançar, né, mano, quase ia batendo no cara ali, velho. Olha só que louco, mano. É, tia, passou raspando, né. Olha que louco que tá o nosso golf, mano. Tá muito foda. Essa cor aí também ficou bem bala. Mano, olha o painel, velho. Muito louco, mano. Galera, eu vou tá fazendo um lanche aqui, então, mano, vou tá almoçando. Vou ficando por aqui com esse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, não esquece de deixar o seu like, seu favorito. Se você não é inscrito, se inscreva, beleza? Pra não perder mais conteúdo. E, galera, fiquem na paz aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado por assistir. Tchau.